Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos falo é o Neto de Sinop, como vocês já sabem, e vamos começar mais um BDM, Partidores da Mecânica! Mas antes de falarmos de automóveis, carros e caminhonetes e manutenção automotiva, eu quero mandar dois... Aquele abraço! O primeiro abraço vai para a dona Rosane, ela me ligou hoje de manhã, perguntando sobre a profissão de mecânico que o filho dela quer entrar no Senai. E eu disse para ela que é uma profissão nobre, muito boa, tirando as profissões que você aprende em faculdade, engenharia, direito, medicina, mecânico é uma das principais pessoal, mecânico é uma profissão muito boa, se você não fica rico, mas você vive bem, beleza pessoal? E o segundo, aquele abraço vai para o Kiko, Alisson Semoto, ele está no Açaí, no Paraná, Kiko, aquele abraço meu jovem, beleza? Então, aquele abraço para o Kiko de Açaí, para a dona Rosane de Cuiabá e para o filho dela, que vai entrar no Senai e vai ser mais um irmão aí na profissão, beleza pessoal? Então, se você gostou daquele abraço, porque aqui na Águia, aqui no BDM, não é um abraço qualquer, não é aquele abraço meio assim, se afastando, querendo terminar, querendo largar de você? Não, aquele abraço do BDM é aquele abraço amoroso, caloroso, carinhoso, no bom sentido. Então, se você quer aquele abraço, coloque seu nome aí nos comentários, o nome da sua cidade, que a gente vai mandar para você aquele abraço, beleza pessoal? Pois bem, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, nós temos uma SW4. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi lavada, fizeram aquilo, falou meu filho, até mais. O cara olhando ali, rindo, eu gravando, ele está saindo agora ali. Falei para ele, você vai sair no vídeo ali. Ele ficou rindo aqui atrás da câmera. Tá bom. Essa camionete, pessoal, ela foi lavada no lavador, obviamente, não podia ser lavada no açougue. E o cara meteu água aqui nas portas, nas coisas, sábado agora. Quando foi domingo, segundo, ela ficou doidinha, ligando todos os eletrônicos, sensor de porta, acendendo o farol. Enfim, fez um, entre aspas, um banzé na parte elétrica da caminhonete. O cara jogou o quê? Arriou a bateria. E quando arriu a bateria desse carro eletrônico, com o pessoal desses carros, com toda essa tecnologia embarcada, nada funciona direito. Vamos dar uma olhada ali, como é que está o... O que está sendo feito? O caminhonete está aqui. O que acontece? Arriou a bateria. Aí o carro veio no guincho. Não destrava o câmbio. A bateria já está solta. A gente vai fazer uma análise na bateria. Não destrava o câmbio. Não destrava as partes tecnológicas dela. Controla de estabilidade. Controla de tração. Enfim, tudo. A própria indiretora do motor não funciona direito. E aí, dá esse monte de código de falha, de erro e de tudo. Agora vamos fazer o quê? Vamos dar uma carga nessa bateria. Já passou a parede. Pagamos o código de falhas resistentes. Vamos dar a carga nela. Vai ficar essa caminhonete vai ficar a passar o dia com nós aqui. Então, mais tarde a gente vai falar dela de novo. Vai ver como é que está o andamento. E vamos trocar o óleo e o filtro. É só aproveitar que já está aqui e fazer uma revisão nela. O cliente prefere fazer a revisão aqui do que na concessionária. Mesmo que perca a garantia do carro. A S10 Preta, pessoal, hoje de manhã pegou perfeitamente. Tudo que era sujeira no filtro. E agora está fazendo um serviço aqui no freio dela. Na parte de ABS e disco. Mexendo aqui. Já foi montado. A gente deu um talento no motor. Parece que resolveu. Está o Gênero aí tirando a bateria para mexer nela. Vamos fazer uns testes agora. Colocar essa bateria para funcionar. Enfim, para mexer no Voyagin. Aquele Voyagin de ontem da revisão. O bico não teve solução não. Quatro bicos no ovo. Já colocou e resolveu e já ficou bom. E vai... Aqui os bicos. Velho, deixa eu ver se é só a caixinha dos bicos aqui. Colocou quatro bicos Bosch novo. E já ficou bom o carro. A gente ficou, não deu certo a limpeza. As bieletas do carro, pessoal, vão ser trocadas também. Serão trocadas também. O amortecedor, como vocês viram ontem. Novo. Kit, batente, coifa, novo também. Então é isso aí. As bieletas novas estão ali no chão. Voyagin. O outro ali. E a caminhonete. E a revisão brutal da... Da Silverado. Então é isso aí, pessoal. Vamos acompanhar o serviço da SW4 aqui. E a gente... Intera vocês depois do que está acontecendo. Beleza? Aquele abraço. Então, pessoal. Vamos dar prosseguimento ao BDM de hoje. Mas antes de falarmos... Olha o que chegou para nós aqui. Uma Ranger. Antes de falarmos desse carro. Eu quero mandar aquele abraço. E aqui para a Sinop, gente. É, o pessoal de Sinop aí está participando do canal BDM. Vamos lá, pessoal. Quero mandar para o Valteir. E para a Nizelle, do Jardim Paulista. Mandar para vocês aí aquele abraço, pessoal. Pessoal de Sinop. Ó. O apoio que vocês estão dando para a gente aí está muito bom. O canal está... Como sempre... Não canso de falar. O feedback está positivo. E nós estamos trabalhando para transformar o BDM no seu canal preferido de automóveis do YouTube. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todos os inscritos. A todas as pessoas que mandam mensagem por WhatsApp, e-mail, Messenger, Facebook. Só o Instagram que eu não estou olhando muito ainda. Mas vamos tentar colocar tudo na pauta das comunicações das redes sociais. Beleza, pessoal? Mas a oficina, a Aguilha Tumicante tem um Instagram também. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Como vocês estão vendo aqui atrás de mim, nós temos uma Ranger. Novamente. E adivinha o problema dela? Motor. E qual foi o que acajonou o defeito nesse motor? A mangueira de água. Isso não foi a bomba de óleo. Isso foi a mangueira de água. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos contar a história do carro. E olhando para o carro. Uma Ranger. Motor 3.2, 5 cilindros. 6 speed. 6 speed. Câmbio manual. Cabine simples. Uma caminhonetona bruta. Mas tem esse motor aí com esse porém. E, como vocês estão vendo, ela passou um período parada. Até que falaram para o dono dela que aqui na Aguilha Automecânica a gente monta esse motor aí. E ele entrou em contato ontem. E hoje já mandou trazer a caminhonete. Ela foi desmontada em outro local. Que eu não vou falar o nome. Mas o pessoal não quis montar o motor lá. Por algum motivo. Eu não sei. Também não faço ideia qual seria esse motivo. E aqui, mostrando para vocês o cofre do motor. Vocês já conhecem o nosso protocolo de atendimento, de serviço. Vai ser lavado. Tirar todo esse óleo. Essa sujeira encrustada aí. O veículo passou um período parado. Opoeirou bastante. Essa poeira a gente vê que é poeira do tempo. E aqui está o motor do carro, pessoal. Chicote retirado. Não sei por que tirar chicote. Chicote. Cabeçote. Cabeçote será trocado. A parte do cáter ali. Das mangueiras do bico. Tampa do motor. A junta do cabeçote ali. Mas também é trocada, obviamente. Aqui o radiador. Ele passará por um procedimento de teste e limpeza. E aqui a parafernália do carro. A churrasqueira. Volante do motor. Escapamento. A hélice. Enfim. Capu foi retirado. Temos aqui todo o motor. O bloco já está na retífica. O bloco e o virabrequim. Já estão na retífica. Para fazer a medição do... Fazer a medição do... O standar. O virabrequim já está standar. E o bloco passar para 0,50. Aqui está os pistões, galera. Como vocês sabem... O pistão será trocado. Olha o aquecimento. Aqui o aquecimento... Sinistro deu nessa caminhonete. Muito sinistro. Esse lado aqui ainda não agrediu muito. Mas aqui... Entragou. Tem pistão que nos dois lados. Esse lado também foi muito agressivo. Esse aquecimento. E a cabeça do pistão também derreteu. Veja. Isso aqui é derretimento na cabeça do pistão. Vou mandar conferir esses bicos também, pessoal. Esse aqui é um pistão. Está... Digamos... Quase na medida original. Tem um derretimento aqui. Mas esse aqui, olha. Derreteu praticamente toda a superfície do pistão. Se a gente olhar... Chega... Precisa de uma mão aqui. Chega aí. Chinês. Ô menino chinês. Chega aí, menino chinês. Põe de pé aquele pistão ali. Esse aí. Aqui, olha. Fazendo uma comparação agora aqui. Esse pistão mesmo derretido aqui. Ele ainda mantém uma... Um traço. Uma semelhança com o formato do pistão original. Este, em comparação, está totalmente danificado. Muito agredido pelo aquecimento. Então, os pistões serão passados para 0,50, pessoal. O cliente achou o kit de 0,50, né? O pistão. Então, vai ser reaberto para uma nova medida. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar um prosseguimento do BDM aí. É isso aí, turma. Beleza, pessoal? Estamos aqui, olha. Na SW4. Nesse espetacular carro da Toyota. Essa SUV Premium da Toyota. Essa aqui deu aquela pane após lavagem. Estamos aqui fazendo um teste com ela. O que aconteceu? Ela... Deu vários maus contatos no sistema. Entre eles, estava dando porta aberta com as portas fechadas. O rádio não funcionava. Ficava expulsando o CD. Está vendo o CD fora aí? Daqui a pouco eu vou mudar o fogo da câmera e mostro para vocês. Ficou ligando o controle de estabilidade. E, dentre outras, comportamentos estranhos de luzes acesas. Vamos... Eu vou colocar... Eu vou parar aqui agora. E vou colocar a gravação agora com a câmera frontal. Beleza? Um momento. Então, é isso, turma. Estou aqui. No interior da SW4 2017. Fazendo esta correção na parte elétrica dela. Que deu pane após lavagem. Aqui, um dos... Ó, o cliente tem bom gosto. The best of you two. Um dos problemas que estava apresentando nesta caminhonete era esse. Colocar o CD para fora. Sozinho, obviamente, né? Ele estava... Como diz a gira, ele estava cuspindo o CD. Muito bem. A gente tirou a bateria. Deu uma carga lenta na bateria. Que a bateria estava na garantia ainda e estava boa. Fizemos a limpeza nos conectores que estavam apresentando falha. De porta, tampa traseira. No CD a gente reprogramou. O... O controle de estabilidade estava acendendo a luz. Ele... Aqui no volante tem o ponto zero de inclinação que a gente chama. E o que acontece? Quando a linha ou acontece algo assim, esse ponto zero fica... O medidor fica fora desse ponto zero e aí fica acendendo a luz do controle de estabilidade. A gente já resetou o ponto zero. Já deixou normal. E vamos ver... Aqui, ó. Interessante. É a partida dela. É o start. Aquele botão engine start stop, né? Meu pai sempre foi caminhoneiro. O 11 e 13 dele, 78, já era assim um botão na partida. Aí, virou a chave e agora voltou sem botão. Bom, então você pisa no freio. E pressiona o botão. O carro já... Eu vou desligar ela novamente agora e vamos... É... Dar partida. Filmando aqui o painel pra vocês verem como é que esse painel liga, pessoal. Esse painel é muito... Show. Deixa eu tentar diminuir essa... Essa incidência de luz aqui. Muito bem. Ó. Pressione o freio e em seguida partida do motor. Ok. Estou... Olha o painel. Formidável, não é mesmo? Aí tem todo o computador de bordo aqui com as informações necessárias. De... Tudo que o cliente precise. Carro completo. sete lugares... Sete lugares. Sete lugares que tem aquele banco traseiro lá, tá vendo? Banco pendurado lá. Um do lado. As mesmas duas metades ali. Bom para várias pessoas. O problema... É a bagagem na hora de... Passear. Ele tá tocando o E-Rodout 2 Só que O E-Rodout 2 do U2 Só que vocês sabem que eu não posso botar pra tocar, né? Senão dá strike no canal Muito bem Voltando a falar do carro Vejam agora aqui, nenhuma luz de anomalia acesa Nem de injeção Nem de porta aberta Nem de combustibilidade, nada A gente coloca o veículo em movimento A gente coloca ele em movimento Apareceu a luz ali, verde A luz eco Falando em luz de painel, pessoal Clica aqui no Deixa eu filmar Clica aqui, ó Que você vai ver um vídeo que eu fiz Explicando as luzes de painel E a semelhança que elas tem Com a luz do semáforo Semáforo Beleza? Por que a luz dos carros são verde, vermelha e amarela? E obedece o mesmo padrão de um semáforo Então é isso, turma O carro do cliente aqui está pronto Como eu disse pra vocês Tá tendo essa luminosidade aí Mas espero que não atrapalhe a visualização Completa automática 2.8 Embora a Toyota esteja com motor 2.8 A geração era 3.0 Essa geração ficou com mais cavalos Tá com 177 cavalos contra 170 Da geração anterior Ou seja Até a Toyota sofreu Downsauce de motores Diminuiu o tamanho Mas aumentou a cavalaria Então é isso, pessoal Como vocês estão vendo O carro está Peguei um pedaço de chão aqui agora O carro está muito bom Esse barulhinho É o banco que fica pendurado ali na traseira Isso é normal O lavador quebrou O quebra-sol, pessoal Eu fui limpar e quebrou O quebra-sol do carro Tá vendo aí? E agora eu vou ter que providenciar Um quebra-sol para o cliente também Mas a prioridade é na parte mecânica do carro Para tudo o funcionamento E ela está Muito bem, obrigado Beleza, pessoal? Bora lá, então BDM do ar Ó, chegando a garbosa aqui, ó Olha, rapaz A garbosa azul Eu sou fã desse carro, hein Que nada, espacial Aô, barulhinho Ó o barulhinho Esse barulhinho é música Para os meus ouvidos, pessoal Pessoal testando o carro aí Vamos ver o que é Tá fumando assim, tá fumando Não, sério mesmo, pessoal Essa caminhonete Ela é da minha época Lá na Toyota Quando eu estava na Toyota Esse caminhonete era o carro do ano, né 2000, eu fiquei lá de 99, 2002 O carro era esse aí, o modelo aí Então eu tenho um carinho especial por ela Beleza? Falou Muito bem, turma Então é isso aí, pessoal Eu estou aqui na SW4 agora No ambiente da oficina Aqui na oficina E vamos dar uma olhada aqui Quando você liga o botão Start, stop Ou Funciona ali Aquela SW4 no meio da tela É muito top, né Aí manda você pressionar o pedal Aí você pressiona o pedal E aperta o botão de partida Estou sendo redundante Porque eu gosto muito de falar de Toyota Aí aqui, ó Eu queria mostrar pra vocês o seguinte Aqui está a nossa Etiqueta de troca de óleo, pessoal Quando o cliente faz a revisão Aqui conosco A gente faz com ele aqui, ó Essa etiqueta nossa, ó Kilometragem atual A data Recomendação da próxima troca As datas para as próximas trocas Beleza? Então é isso aí, galera Beleza? Alright Pessoal, e aqui É o... As peças do motor Que já começou O processo de montagem Que a montagem Não começa necessariamente Somente na montagem Também na lavagem Das peças Esse veículo, pessoal Ele foi desmontado em outra oficina E fizeram algumas coisas Que a gente não faz Lá Por exemplo Retiraram o chicote do carro Por que que retiraram o chicote do carro? Eu não sei Então eu vou ter que me informar Com o dono do carro E perguntar Por que que tiraram o chicote? O que eu sei É que esse senhor Que está com o carro agora Ele é o comprador do carro Ele comprou o carro dessa maneira Para arrumar Muito bem Como vocês podem ver Já passou por higienização Aqui várias peças A tampa do motor O próprio chicote A gente já lavou Já limpou, na verdade E passou limpa contato Em todos os clubes O chicote estava bem Cheio de barro Essa aqui é a tampa do motor Limpa também O cárter O cárter E Assim Começamos a montagem do motor Com a limpeza das peças As outras já estão na retífica E já Eu acredito que essa semana A gente inicia de fato A montagem desse motor Então pessoal Por hoje é só Ah Vai acabar já Vai acabar Mas não pode acabar A sua vontade De se inscrever no nosso canal Se inscreva no canal Dessa força para nós Dessa moral E você que já é inscrito Não fica falando assim Que todo vídeo eu peço inscrição Eu tenho que pedir inscrição Porque tem muitas pessoas novas Assistindo os nossos vídeos Então A gente precisa se inscrever E para que tenhamos Mais pessoas novas Eu tenho que falar da inscrição E quando eu falar mais da inscrição Terá mais pessoas novas E assim sucessivamente Então nós ficamos nesse ciclo Virtuoso De eu falo da inscrição Vocês se inscrevem E eu falo novamente da inscrição Vocês se inscrevem Mais pessoas A gente vai se inscrevendo E vai crescendo o canal Beleza Para não perder o costume Se inscreva no canal Ativa o sininho Coloca aí todas as notificações Dá like no vídeo Aquele like Aquele like E compartilhe nas suas redes sociais Beleza Qualquer dúvida Qualquer pergunta Qualquer orientação Manda para nós aí nos comentários Manda uma mensagem pelo WhatsApp Teu contato aí Baixa no Facebook Enfim Me procure aí E me ache na rede Pessoal Estamos aí Estamos aqui Para bem servir Aquele abraço E Tamo junto